Música Diz que é brinca com outro lado aí, ó Toda a outra camada Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Você fica mais doidão e bota ele em cima aqui Pra tirar a bota? Viu só que botinha! Acabou o seu tempo! Acabou o seu tempo! Já perdi o guiche de antero, perdi o traseiro! Estou ficando atoladinha! Estou ficando atoladinha! Calma, calma! Oh seu merda!